Piscou, 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 gravou E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite Pra todos, deixa eu mandar um salve aqui pessoal Pra um rapaz que pediu aqui Aí eu Tirei uma print aqui, aqui ó Valeu meu mano Rodrigo, motovlog Manda um salve pra dona Leonilha Leonilha Gislele Giselle, Andriele Jonatas, Lucas Azaf Nome estranho, Júlia Aime, Júlia Aime e Clara E claro pra mim né Adriano, Adriano Pronto Foi o Foi o Salve E aí irmão Foi o salve aí Pra essa galera aí de Eu acho que é de Sampa se eu não me engano Pode ir dar água, vai lá Galera aí tá me acompanhando Em peso aí Já quero aproveitar também Mandar mais salves aqui ó Pro Micael De Porto Alegre RN Micael Salve, é nóis Tamo junto Muito obrigado aí Muito obrigado aí pelo carinho Beleza É... Eu fiz uma pequena listrazinha aqui De salves aqui Vamos lá Canal Tonograu É aqui de Primavera mesmo Canal Tonograu Boizinho de bate lá da Altos Grau É nóis Tamo junto É... Também o Herbert Filho De Caicó RN É nóis RN aí marcando Presença aí em peso aí Também pro Alain do Rio De Janeiro É... João Carlos Salve Adriano Do Rio também A galera do Rio aí Tá representando aí Viu pessoal É... O Alanderson Do Rio também Alanderson Conceição Cunha É nóis Conceição Cunha Tamo junto Pro Pabllo De Lages Pintada Interior aqui de... Do Rio Grande do Norte Aqui Lages Pintada Tem os familiares lá É nóis Tamo junto Aí Pabllo O Moraes De Fortaleza É... Também tem aqui o Darlan O Darlan pediu um salve aí Também pediu pra mim Mandar um salve aí Pra galera aí Pra equipe dele Lá na eleição Dos Caça Dengue Eles metem o cacete No Dengue mesmo Pessoal Lá um salve aí Pra todos Tamo junto Muito obrigado Pelo carinho Certo E também aqui Lucas e João Vito De Panamirim Que também acompanha O Rodrigo aí É nóis Tamo junto Um salve aí Pra toda essa galera aí Certo Muito obrigado aí Pessoal Pelo carinho aí Que vocês tem por mim Galera do Rio aí Representando aí Acompanhando aí O Rodrigo Petro De todos os interiores Tamo junto aí Pessoal Só tem aí Agradecer a cada um De vocês Certo E é nóis Vamos que vamos Vamos embora Pra loja No momento Estamos aqui Pessoal Entre Rosa dos Ventos Rosa dos Ventos E Vale do Sol Vim só fazer umas Entrega ali Já foi entregue E agora Vamos embora Pra loja Pessoal Beleza Se liga Pessoal Esse carro Esse carro branco Ali ó É os bonitão Aqui ó Aí esse Unozinho aqui Meteu o louco Ali ó Em cima da faixa Ali ó Eles estão Tudo de olho Ali já Não sei se eles Vão multar Né Que Aqui pessoal Eles querem Só um pé Viu Pra meter A caneta Em você Assim Do meu ponto de vista Eu acho que eles Deviam orientar Chegar pra você Direitinho Dizer Ó Não pode Tal Não sei o que Mas não Ih Olha lá O motoqueiro lá Furou Vermelho Será que eles Fizeram o melhor Agora que o carro Dos amarelinho Pessoal Tá Tá diferente Agora É só um gol Aqui ó É Mas do lado Tem uma faixazinha Ali Dizendo que Ali ó Usa exclusiva Em serviço Secretaria Municipal De Trânsito De Poarno Poarno Moscou É isso aí Vamos embora Aqui é Coab não Pessoal Vamos vendo Se liga Vocês já vão aproveitando Aí conhecendo tudo Aí Aqui do meu lado esquerdo Aqui ó Vai vendo Aqui era a antiga Coca-Cola Pessoal A Coca Funcionava Aqui ó Olha lá a entrada Tá só o terreno Abandonado Derrubado Tudo Agora a Coca Tá lá Entre Macaíba E Panamirinha Mas lá Eu acho que Creio eu Que seja Macaíba Na BR Pessoal Certo Ixi Se liga no buraco Que a galera Tá cavando ali Deve ser Pra consertar Algum cano Estourado Alguma coisa Desse tipo Qual lugar Chovendo Pessoal Muito aqui No RN Pessoal Principalmente Nos interiores Tá chovendo Com força Os açudes Já tem um monte De açude Sangrando Já pessoal Já encheu Daquele jeito A galera Toda animada Com as plantações De milho Feijão verde Aquela coisa Você é louco No inverno Vai ser das horas De maior No inverno Não No inverno No São João Pessoal Ou seja Vai ter muito milho Pra gente assar Na fogueira E daquele jeito Né pessoal E aí tio Cai fora Tio Pô Ando Sai da frente Que atrás Vem gente Vamos só pegar Aqui Esse retorno Ali Pra gente Ir pro outro lado Ali Do centro Centrão De Paruná E já era A gente já tava Praticamente Na loja Bem pertinho E você Que não é inscrito Aí pessoal Já aproveita E se inscreve Aí no canal Aí pessoal Deixa o like Pra dar aquela moral Certo Ativa aí O sininho Pra você Ficar sempre esperto Aí né Sempre que eu postar Um vídeo O Youtube Já manda Direto pra você Aí a notificação Qualquer dúvida É só chegar aí Nos comentários Aí que eu procuro Responder vocês Aí o quanto antes Pessoal Certo E é nóis pessoal Até o próximo vídeo Fui